Começam amanhã as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras de 2013. Até agora, 18 mil jovens brasileiros já receberam uma bolsa para estudar nas melhores universidades do mundo. Hoje serão divulgados os nomes de mais 3 mil estudantes selecionados para participar do programa. A meta até 2014 é atender 101 mil estudantes brasileiros. Amanhã, o Ciências Sem Fronteiras vai abrir as inscrições para mais 18 mil vagas para os cursos que começam em setembro do ano que vem em vários países. O governo federal ajuda o estudante a conseguir a vaga na universidade lá no exterior e concede uma bolsa que garante o pagamento do curso, as despesas com a viagem, a alimentação e a hospedagem do aluno. Todos os detalhes e as inscrições para o Ciências Sem Fronteiras podem ser feitas pela internet neste site que aparece na tela. Obrigado. Obrigado.